E aí, cavalheiros, estamos de volta. Estamos atrás de dados de Unix City, do que dá pra pegar e o que não dá também. E a gente terminou a área 2 agora, estamos indo para a área 3. Vamos, peraí, diminuir o volume aqui. Acho que capturou um pouco, mas não tem problema. O negócio é briga de rua, o negócio é mal feito. Vamos lá. Mostra onde ficam dados. Aqui tem uns Unix bem chatos, cara. E nem o Unix em si, como eu já estou dizendo, os caras vêm tudo cercado dos amiguinhos dele, né? As namoradinhas dele, os carinhas babacas, esses Unix. E tem uns bichos que se cerca de uns inimigos que são mais fortes que eles, aí é meio chato de matar eles e se preocupar com os inimigos. E, pois é, aqui vai ter disso, mas bem aqui no começo já tem dados para pegar. Enquanto os da piranha, né? Se elas quiserem me dar, eu não vou achar um Unix. Estou realmente matando piranhas para pegar dados. Porque, tipo, se fica faltando pouca coisa, de repente eu libero o tigre de novo mesmo, velho. A trabalheira é grande, mas não é tão grande. É muito tempo, você gasta muito tempo para lembrar, isso gasta demais. Então, vamos lá. Primeiramente, temos isto bem aqui. O senhor solitário, ele está ali com cima, né? É verdade, não, não. O carinha só. É inimigo que a gente está tentando inventar a história dele. Ele está lá só, velho. Mas tem novos para cá, primeiro a gente vai atrás de dados. Vamos para ali. Se você está vendo aquele brilhozinho, que a câmera vai mudar, vai ficar meio chato de pegar. Ele está escondido atrás das algas, né? Pronto, aí a câmera vai mudar. Mas como a gente já viu, é só rodar para cá. E mindei! É nosso agora. A próxima coisa que a gente faz é vir aqui por cima. Agora que eu estou vendo, o Tritão não gasta tanto, né? Não gasta tanta radiação, não. E te botar a garuda? Não vamos lá. Talvez eu tenha pego os dados dessas abelhas, mas vamos matar só para fazer uma arruaça. De repentidão, eu peguei, sei lá. Não peguei nada. Pegamos pouca coisa ainda, porque eu não estava muito preocupado em querer pegar. E não era o que eu estava querendo pegar ainda, não. Eu gosto de pegar todos os dados. O senhor solitário, esse cara, ele dá genoma. Ele é bem fraquinho, dá você matar ele até com o Luke, né? Matar com o Luke. Me transformar de novo. Não, pô, não. Tive tempo, dá para matar. Mas esse é o senhor solitário. Ele morreu de uma roadora. Um Ron Ross Kick na fuça dele, pô. E ele dá um pontinho só. É um bichinho solitário de uma igazinha solitária que dá um pontinho só. Por quê? Porque ficou faltando a conta, né? Esse jogo, ele tem só a conta de genoma amarelo para combinação. Não sobra. Aqui, temos dados secretos aqui. E por cima primeiro. Eu tenho que voltar ali por debaixo com um tritão para pegar dados das lavouras, né? Talvez eu vá, talvez eu não vá. Aqui por cima tem duas áreas secretas. Vamos para ele ter primeiro. Aqui é só o cara desses miseráveis intoxicados do tritãozinho. Vou ficar com a garota para não gastar tanto tempo na consolação. O bichinho fraco. Ele tomou três pênis, caiu duro e morreu. Pô, bichinho. É porque, como eu disse, tipo, é do começo do jogo. Eu evitei, mas no começo do jogo você pode vir para cá e pegar. É só subir com um tritão. Eu não quis porque o cara tem que voltar aqui com o Minotauro de uma forma ou de outra. E a perda de tempo, a perda de tempo tem que voltar dez vezes. A gente volta só para os cinquenta, para lá. E espero não esquecer nenhum dado, velho. Os bichos estão tão bem escondidos que até eu que já liberou o tigre algumas gazilhões de vezes, eu ainda esqueço o bicho de ver enquanto. Mas aqui temos segredos, temos segredos cavalheiros. Vamos virar o Minotauro. E ali é quase certeza que a única forma de destruir essas árvores que estão no meio, né? Que o segredo é lá por trás, além desse bichinho aqui que está... Estou esticado com o Genoa para nos dar. Eu tenho quase certeza que o Burn Nova não abre, é só com o SP-S-O. Olha atrás dessas árvores. Deixa eu pegar essa aviação bem aqui. Minho fica sendo briga. Deixa eu tentar primeiro com o Burn Nova. Vamos ver. Ops. Ops. Onde? Opa, o Burn Nova funciona. Olha lá, pegou fogo. Abri só com o SP-S-O, mas olha. O louco, o bicho está pegando fogo. Vamos lá, a gente sobe aqui com... O Minotauro, mas a gente sobe correndo. Se for de pé, né? Chega lá hoje. Ô, droga. Pronto, é verdade. Vamos de pé mesmo. Olha o tanto de curva que eu seguia. Isso é difícil de fazer. Eu achei que era só uma linha reta o tanto de curva. Ô, neguinho. Aqui a gente vai usar o... O dragão. Mas novamente, acho que não tem dados para fracar não. É só... É só o bicho que está esticando. A gente está atrás de tudo. Acho que tem dados para o lado. Acho que sim. É um acho tão grande. O cara ter certeza, rapaz. O cara ter certeza, o cara tem que ser muito estúpido. Você não sabe, é beleza. Mas você está entendendo. Você achar, ainda é a dúvida, tranquilo. Você ter certeza e chegar lá e não ter, você passa uma vergonha grande. Deixa eu ver se tem. Não tem. A garuda, né? Não, não vai ter. Deixa eu subir só para a gente. Só para ter a certeza. É, não dá nem para entrar. Voltando. Pegamos os dados da abelinha, né? Não tem nada aqui. Nem aqui por cima. Às vezes umas árvores dessas tem, né? Não, não tem. Então vamos embora. Ô, medigo. Como é que tu ensina a jogar se tu não sabe, cara? Ensinando um pouquinho, né, cara? A gente divide o conhecimento. Liberar o tigre eu já liberei alguns milhões de vezes. Então acho que umas sete, no máximo umas oito, né? Um in-live. Às vezes o cara esquece mesmo, porque, né? O cara passa uma semana sem jogar. Vamos com a garuda. E tem que fazer a volta com o tritão, matando o bicho. Esse bicho ali debaixo do bicho, eles dão... Eles dão coisa. Agora é o seguinte. É o seguinte. Tem dados e segredo para cá. Eu vou fazer o seguinte. Vamos salvar. O que saiu primeiro? Mentira, deixa eu voltar com o tritão ali por debaixo primeiro para pegar os dados, né? Voltando. Ô, comédia. Como é que você me faz isso? Que me... Pede a radiação aqui. Tem um dos únicos mais safados que tem de matar aquele bicho. A maioria, se eu for dizer que... Se eu for parar para falar que o mais safado e o mais difícil de matar é aquele ali e aquele outro. Mas é a maioria. É uma faciseira os que não são. Tipo, os que não são o filho do rato sujo. O primeiro. O resto é tudo babaca. Aqui debaixo dessa cachoeira tem dados. Deixa eu mostrar no mapa onde fica. Mindy. Esse é o bicho chato de pegar com o tritão, que a câmera não contribui às vezes, né? Olha lá, pegamos. Alguns dados são chatos. Mesmo que você esteja vendo o bicho passar por cima e pegar, às vezes, não é tão simples quanto parece. Vamos matar o bicho aqui que todos esses aqui dão dados. Tanto o jacaré quanto aquela lagosta. Vamos anotando aí. De repente o bicho não dá e eu estou enganando porque a memória não está boa não. Mas é a certeza que o jacaré dá. A lagosta também, é a certeza. Agora eu volto aí um minutinho atrás quando eu estava dizendo. Quando o cara tem certeza, o cara tem que ser muito palerma. É melhor ficar na dúvida. Vamos duvidar que o bicho dá. Eu duvide. Mindy. Toda das famílias aqui. Essas lagostas. Comigo. Tem que contar os que deram na primeira... Tipo, o modo história que eu joguei ontem ou antes de ontem. Eu não estou com a memória fresca. De repente já deram, né? E eu peguei e não vou lembrar. Aí eu estou matando bicho de bicho. É por isso que eu gosto de pegar todos os dados de pegar, normal. Sai, seu molestador! Para depois eu fazer isso. Eu matar os bichos, né? Primeiro eu pego os de pegar. Depois eu pego os de matar. Você localiza, né? E depois você vem matar o bicho. É duas viagens, mas é assim que eu faço para ter a certeza. Isso aqui eu vou fazer depois. Tem uma coisinha atrás da cachoeira que eu vou mostrar já já. Mas eu vou fazer depois. Eu vou fazer depois. Eu não vou fazer agora não. Eu estou no testemunho de garoto para poder mostrar uma das outras coisas. Aqui na cachoeira tem dois segredos. Tem um atrás da cachoeira que eu mostro como é que pega já já. É um unique que tem ali. E tem aqui por cima. Você pode usar o lobo, né? O super pulo. Mas eu uso agora o daqui. E tem que usar o tritão. Porque é bicho to chicado aqui embaixo. Tem até um unique aqui. Acho que não vai ter não. É muito unique um em cima do outro. Tem um na caverna já. Aqui tem piranha. As piranha dão dados aqui. Tem que voltar querendo ou não para matar os bichos. Mas a gente veio pegar só dados. Eu vou parar com essa onda de querer matar os bichos para mostrar os que dão e os que não dão. É mais fácil eu fazer isso que eu estou me repetindo. Eu vou fazer isso. Eu vou pegar todos os dados dele. Olha lá. A gente vai pegar todos os dados de pegar. E não volta nem para matar. Eu estou falando de esquidão. Vai anotando aí, cavalheiros. Eu confio, né? Qualquer coisa, se faltar realmente muito pouco, eu volto para pegar. Mas se for muito, eu digo tchau e benção. Aí a gente fica com um tutorial só mostrando aqui onde é que fica os... Tipo, os unique já estão de bom tamanho, né? Mostrar os unique e os dados. Acho que está de bom tamanho. Qualquer coisa, eu digo vá ver nossa live. Aquela live miserável de 11 ouro. Você quer aprender como é que pega o tigre, rapaz? Olha lá. Você pega um lanchinho. Lanchinho de leve para não engordar. E você assiste 11 horas de desgraçamento. A gente jogou 11 horas seguidas para pegar o tigre. Lá, lá, com certeza você descobriu como é que pega. Aqui a gente conseguiu pegar lá. Uma gulsa vermelha. Lá, com dois dados. Vem de... Não estou tentando pegar não, mas se as bichas estão andando aqui, eu não vou evitar, né? Aqui para trás vai ter... Vai ter dados. Deixa eu dar uma lembrada. Não vai ter nada. Mas a câmera fica bem esquisita para cá, né? Eu sempre achei que tinha segredo. Com a vermelha que deu, vamos matar todas. Mata todos, mata todos. Mata todos, não deixa nenhuma. Isso não dá dados. É um dos inimigos do jogo que não dá, porque é só alga, né? Mas eu vou ver como é que todo inimigo do jogo dá. Aqui tem segredo. O requisito mínimo é esse Hadoop aqui. O que é o que é? O que é? É hora parada. Eu tiro carregado. Lagosta não vai ter Unique aqui não, eu acho. Pô, vai. O que vai ter tanto Unique seguido, cara? Eu não bato toda a caverna não. E tem outro bem ali, do chefe, né? Eu falei que todo Unique, eles comem o cadáver dos chefes aí. Sempre onde tiver chefe, é quase certeza que tem Unique. Eu não sei se tudinho vai ter. Não estou lembrando. Mas olha lá, aqui realmente não tem Unique. Aqui é só uma sala com uns bichos no Toshikaru. Sbirr. Aqui a gente usa o dragão para ser mais rapidinho. O problema do dragão é essa radiação miserável, cara, que gasta. É para estar usando assim, nesse lugar isolado. De repente o cara não pega de volta e se lasca. E lasca-se. Os homens estão muito, olha lá. Estou falando muito Alá e muito Tipo. Me desculpem, Cavaleiros. Eu quero tentar colocar uma palavrinha a mais ou outra do que só Alá. Tipo. Tipo Alá. Aqui. Aqui acabou. É só dados. Não, dados não. É só nicho entuchicado. Tem dados para ali, né? Vamos pegar dados e tem Unique. Mas o segredo da cachoeira a gente vê depois. Eu vou salvar primeiro, porque é um Unique safado de matar. Se eu não salvar primeiro, aí fica chato. E voltar, no caso, né? Quero fazer de primeiro, mas quando dá errado é só cortar o vídeo. E eu faço igual quando foi na Nesteja. Aquela safada me matou. Eu tive que cortar o vídeo. A gente faz daquele jeito. Para não ficar muito... Ainda maior. Porque já está bem grande os vídeos, né? Como 20 minutos cada. 20, 30. 40, 40 até. Algum miserável aí de 40. Porque é o do Rinorian também. 10 mil chefes. Mas também... 10 mil chefes. Vamos lá. Temos dados para pegar. Fazer primeiro isso. Vamos pegar a dados. Um chão. Um chão. Um chão. Vocês lembram que é onde a gente enfrentou o voodoo. É para a Jakku. Tem um bem aqui na cachoeira. E tem mais um para cá. Consegui dos bichos, né? Ó. Tem um aqui. E tem outro bem ali. É só dois. Eu acho. Confiar na minha memória. NING. Os dados tão bonitinhos, né, cara? Liberar o tigre, rapaz. A recompensa aqui não é muito boa. Você gastar 20 horas para liberar o diabo do tigre. Só para você dizer. Liberei o tigre. Os caras. Pô, cara. Que legal que você liberou o tigre. Mas e daí? É melhor jogar e se divertir. Tipo, você bota o jogo no fácil. Zero em uma horinha, né? Matar na esteja e dizer. Ter de que se divertir é o importante. Vamos matar dois Unix? Deixa eu... Vamos lá. Vou matar esse aqui primeiro. Porque qualquer coisa, né? É melhor cortar um vídeo maior do que um menor. Ô, Medigo. Tá falando nada com nada, véi. Pois é. Já estou acordado já tem um tempo. Me desculpem, cavalheiros. É o seguinte. É cortar... Aqui tem Unix, né? Vamos se concentrar no assunto. Que é matar Unix. Como a gente está no tal Pado. Não vai ser problema. Pelo menos não é esse primeiro, tá? Ele apareceu. O problema é ser ruim de enxergar. Mas a gente já upou o congeno normal. Olha ele, ceguita. O bicho camuflado. Tome. Vai morrer bem facinho. Assim espero. Não me dá lá. Tal Pado, olha o tanto de dano que a gente faz no Miserable. E no fácil, no fácil ele já está morto. É que é normal. Os bichos são maduros. No Rard e assim vai. Mas vale a pena a questão de ser maduro. Pronto. Ele morreu. O que é que ele vai me dar? Deu genoma normal. Ou genoma... Ou genoma... De combinação, no caso. Tá acabando a radiação. Eu odeio o normal, cara. Eu odeio o modo normal. Eu prefiro o Rard ainda do que o normal. Porque, porra, os caras não dão radiação. Eu vou morrer. Por que a gente volta pra pegar a radiação facinho aqui? Facinho não vai ter, não. Pô, cara. Que droga. Ah, pô. Morreu de uma rasteira não, seu Miserablezinho. Morreu. O bicho morreu de uma rasteira. Meu Deus. Que bicho fraco, cara. Vai ser só assim. Pra garantir, né? Que o cara suga. Indie, meu amigo. O Yuno que a gente vai matar agora já é chato. Esse cara não quer dar radiação. Eu prefiro o Rard que dar radiação. Do que o... Porra, o cara vai dar radiação. Fica sem. HP, o cara toma chibata e morre, hein? H sem HP é até pior, né? Na radiação, o cara não se transforma. Qualquer coisa, eu vou cortar o vídeo daqui. Será que eu morri? Vamos testar. Vamos lá. A gente vai de garuda. A gente volta pra aquela cachoeira. Vamos nós. Vamos nós. E fica cachoeira. Aqui. Vamos pegar. Vamos pegar mais uns. Uma radiaçãozinha. O negócio lá vai apertado. Você já sai faltando radiação de lá. Porque não tem muito onde pegar, né? Você vai lutar com um Unique chato. Uns inimigos que são mais chatos que o Unique. É a galinha. Vou chamar um de Unique. Galinha, menininha. Assim que você passa pra cachoeira. Você tem que usar o arrasante, né? Mais fácil dizer do que fazer. Lá, passei de primeira. Olha ali. Eu vou... Não, deixa esses bichos aí pra volta. Pra gente pegar a radiação dele na volta. Caso consiga, né? Vamos lá. Aqui eu tenho um Unique bem chato. Olha o seguinte. Tem um jeitinho melhor de matar ele. Como eu deixei aquele bicho vivo e agora eu sei. É porque ele tem que matar as baleias primeiro antes dele aparecer, né? Mas olha lá. A gente usa o dragão aqui por cima. Com cautela. Isso aqui eu já fiz e já deu muito errado. Eu vou tentar fazer isso aqui. Se der errado de novo. Vamos lá. Matar com um dragão aqui por cima. Essas baleias são fortes. Mas tem dois jeitos de fazer isso, né? Você não mata os carinha ali primeiro. Olha lá. Já tá matando. Demora muito pra matar com um tritão. São fortes. O ruim é que o dragão come essa radiação toda. Miserágio. Mas como eu deixei os carinha vivos ali, a gente volta pra pegar. O jeito 1 é esse aqui, né? Mas esse é o mais perigoso. Eu não aconselho nem a fazer. Vamos lá. Deixou o bichinho vivo ali. Porque acaba. Tipo, acaba a radiação. Se a gente for matar o Unique agora que não tem baleia. A gente morre sem radiação. Porque vai acabar o HP. Mas deixa o bichinho vivo aqui. Vamos lá. Pra pegar. Pelo menos você. Não eram quatro? Eles se mataram na porrada, será? Cadê? Sumiu. Mas só isso aqui dá. Poxa, gente. Você, cara. Tá teleportando. O bicho foi igual o Goku. É o samurai do teleporte. Teleporta pra trás. Nada pessoal, garoto. Pô, seu otário. Pronto. A gente vai topar. E agora... Já apareceu o outro Goku. Ainda. O bicho tá aparecendo nas costas. Mas olha lá. O que eu fazia antes era o seguinte. Agora eu tô fazendo esse método do dragão. Parece ser realmente melhor. Dessa forma, né? Da primeira vez que eu vim com o dragão. Eu matei o bichinho. Fiquei sem HP e morri. Fiquei sem radiação no caso. Porque eu usei o dragão pra matar. Mas fazendo desse jeito aí que eu acabei de fazer. É melhor. O que eu fazia antes era ficar bem daqui. Você não se mexe. Você se transforma no tritão. E mata os bichos daqui, ó. Porque dá pra matar. Ia ser demorado. Mas dá. Pra sobrar. Aí qualquer movimento que você faz, o Yannick aparece. Ó, deram até dados, cara. As baleias deram os dados. Procura o dado depois. Olha lá. O que já apareceu já. É um bichinho covarde, cara. E safado. Você tem que tá upado, tá vendo? Tá atirando até pouco. Mesmo que esteja não upado. O tritão esteja com o Gnoman colocado já. Atirando meio pouco ainda. E imagina aqui com as baleias enchendo o saco. É quase impossível, velho. Esse nome é chato. Mas olha lá. Pegamos de primeira. Ele é tão chato que ele dá um especial. Olha lá. Ele dá um genome especial. A gente pega os dados e sai daqui. Entendi. Olha lá. Esse jeito é bem fácil. Acabei de ensinar um jeito melhorzinho. É só não matar os carinhas. Você seja esperto. Não mata os babaquinhos que dão radiação aqui na frente. Porque se você matar, vai dar ruim. Já morri aqui, cara. Fazendo isso. Já morri aqui de muito jeito. Tome. Quero uma radiaçãozinha para a gente sair. Vamos lá. Pegue a água. Mas olha lá. Deu tudo certo. 20 minutinhos. Acabou o segredo dessa área, creio eu. Se você quiser fechar o vídeo, fique à vontade. Aqui não tem mais segredo algum. A gente só vai para o comecinho da próxima área, né? Vamos lá. Só deixa eu para me despedir quando eu estiver salvando o Cavalheiros. Agradeço muito você estar assistindo a esse desgraçamento. Estamos na parte 152. Quanto é a parte miserável que eu já fui? É mais ou menos isso aí? Pô, sai, cara, Léo. Que jeito fácil de sair. Entrar é que é difícil, sair é mais fácil. Vou comer. Vai sair e salvar e entrar para a próxima área que deve ser a 5, é? É a 4ª. A 3ª? A 3ª é essa, pô. É a 4ª. É a 4ª não, homem. Realmente é a 4ª, pô. Para mim que é a 4ª era a cidade. Aqui que é a cidade, no caso, né? Vamos lá, gente. Mas pronto, Cavalheiros. Todos os Unix. Todos os segredos. Todos os dados. Tras as áreas secretas e coisas. Desde que eu não tenha esquecido nada, creio que não esqueci. E eu vejo vocês no próximo vídeo. E...